Quem não vacinar ou não comunicar o escritório de defesa agropecuária ainda vai sentir no bolso. 125 reais e 35 centavos por animal não vacinado e também ele tem a obrigação de comunicar vacinação à defesa agropecuária. Se ele não comunicar vacinação, ele também pode ser multado em 75 reais e 21 centavos por animal não comunicado. Nesta primeira fase, na maioria dos estados, devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos. Mas em outros, como é o caso de São Paulo, recebem a primeira dose apenas animais com até 24 meses. Mas em ambos os casos, o criador precisa fazer a relação de todos os animais de diferentes espécies existentes na propriedade. Essas informações servem para cadastrar os animais. O Brasil tem um rebanho de bovinos e bubalinos estimado em mais de 220 milhões de animais. No estado de São Paulo, são 11 milhões, devendo receber a vacina nesta primeira fase, 4 milhões e 600 mil. Desde 2003, o país não registra nenhum foco da doença. São Paulo está há 20 anos livre da febre afetosa. A vacinação visa manter a sanidade do rebanho e contribui para duas importantes questões. Primeiro é manter a exportação de carne. É muito importante que São Paulo e o Brasil como um todo não tenha foco de afetosa para manter a exportação de carne, que é um recurso, é uma entrada de dinheiro muito importante para o país. E segundo também é para o próprio consumidor da carne nacional, o próprio brasileiro. Ele tem que consumir uma carne de qualidade, uma carne onde os animais estão realmente saudáveis, para que tenham alimentação também saudável. Cláudia Chiarelli, para a Rede Vida de Televisão.